E aí pessoal, tudo bem com vocês? Mais um vídeo aqui nesse canal e hoje eu trouxe pra vocês, conforme o título, vídeo de comprinhas que eu fiz na Shopee. É basicamente tudo de maquiagem, né, que eu precisei refor algumas coisinhas, mas eu queria trazer pra vocês pra mostrar preço, lojas que eu comprei, se valeu a pena ou não, se chegou direitinho. E é isso gente, eu espero que vocês gostem desse tipo de vídeo, se vocês gostam, já se inscrevam no canal, ativem o sininho, curta e compartilha muito. E é isso, bora lá pro vídeo. Bom gente, sem mais delongas, né, quase não consigo falar aqui, mas aí eu anotei tudo pra vocês aqui, eu poderia pegar do celular e mostrar pra vocês, mas eu tô usando o celular pra gravar, então não dá pra mim gravar e falar ao mesmo tempo, mostrando o negócio, então é isso gente. Vou mostrar pra vocês, eu anotei aqui certinho tudo que eu comprei, a loja que eu comprei e quanto que eu paguei, e também vou deixar aqui em cima pra vocês verem bonitinho quanto que foi, aonde foi, enfim, é isso. Primeiro pra começar aqui, ó, sempre chega bem embaladinho os produtos, ó, não vou mostrar desse lado porque tá com o endereço. Mas esse lado sempre chega bem embaladinho os produtos, né, chegam super rápido. Eu comprei essa máscara de cílios aqui, ó, da Avon, é super à prova d'água, eu gostei bastante, tava precisando de uma máscara sem à prova d'água pra poder fazer atendimento de noiva, que geralmente chora muito, ou até mesmo pra uma durabilidade melhor durante o dia na maquiagem, né, de qualquer pessoa, né, que ela atenda. Enfim, e eu achei essa daqui, eu vi bastante gente falando bem dela, e resolvei comprar. Achei bem legal o preço dela, ela foi R$14,96, achei um valor super legal, super em conta, por ser uma máscara da Avon, que traz mesmo a durabilidade. Eu já testei ela, inclusive, já usei em noiva, ela disse que chorou e não borrou nada a maquiagem, então, assim, super aprovada. E eu, foi na loja que eu comprei, foi loja Cosméticos e, Ligia Cosméticos e Perfumaria, foi onde eu consegui encontrar essa máscara e comprei por R$14,96. Todas as compras que eu fiz não teve frete, porque a gente tem cupom de frete grátis na Shopee, então, eu comprei tudo sem frete, então, saiu tudo bem baratinho. Foi de lojas separadas, então, assim, sempre que você vai comprar, você pode comprar em várias lojas de uma vez, que não tem problema, vai chegar pra você tudo certinho, vai chegar cada um em um dia, porque cada loja tem um dia pra depositar, enfim, é isso. A segunda compra que eu fiz foi esse SOS aqui, ó, da Bruna Tavares, da Pausa Pra Feminices. Fazer um tempo que eu queria já comprar esse daqui, eu vi até uma vez no site da Pausa Pra Feminices, mas eu acabei não comprando, ó. É assim, é um diluidor de maquiagem, pra quem não entende o que que é isso. Ele serve pra você diluir a maquiagem quando tá muito ressecada, tipo pastinha pra sobrancelha, delineador, pra colocar na base, pra ter uma durabilidade melhor, até mesmo pra poder deixá-la mais emoliente, e é isso. Ela tem 10ml, eu achei super legal o preço, eu paguei R$13,96, eu achei o preço super acessível, eu já cheguei a ver ela por R$40,00 na 25 de março, talvez seja porque seja um pouquinho mais antigo, mas mesmo assim, eu achei super legal o preço. Eu comprei na loja Gatinho de Glitter, só fala gatinho que o gato minhou lá no fundo. Gatinho de Glitter foi a loja que eu comprei, tá? Chegou super rápido também, tudo certinho. A próxima compra que eu fiz foi esse pincel aqui da Levanger, Levanger, não sei a forma que vocês falam aí, mas é da Levanger. Gente, o gato tá miando, peraí. É um pincel pra esfumar, é o Gama 06, eu tava querendo já um pincel assim menorzinho pra esfumar. Eu tenho um da Macrylan, mas ele é de um kit, eu não encontrei mais pra comprar dele, nem um kit, nem ele solitário, eu não encontrei nenhum parecido e eu achei bem legal, ó, a pontinha dele, não sei se vocês vão conseguir ver certinho, ó, mas eu acho que vai ser bem bom pra esfumar, eu gosto de ter pincel assim menor pra conseguir esfumar bonitinho. O valor foi R$13,27 e eu comprei na loja Maleta de Maquiagem, certo? É, foi isso dessa loja. E aí a próxima loja, é, eu comprei essas coisinhas aqui, eu já falo o nome de cada loja, eu vou falar o preço de cada coisinha, ó, vem tudo embaladinho, bonitinho. Eu comprei esse batom aqui, líquido mate da Max Love, que eu achei super legal, a cor dele é o 26, eu vou passar aqui na mão pra vocês darem uma olhada e ver a cor, eu achei bem bonita, é uma cor bem, que o pessoal sempre gosta, quando eu faço maquiagem assim, ó, é tipo um vinho, é muito bonito, gente, ó, é uma cor que eu não tinha e eu achei muito legal, e foi super baratinho, o valor foi R$6,79, foi tipo assim, de graça, eu amei, amei de verdade, o batom 24 horas, inclusive esse que eu tô na boca também é Macrylan, mas não foi dessa compra, mas não sei que dura muito, também comprei essa esponjinha aqui, ó, essa puff, que é aquela de pó, sabe, eu gosto bastante de ter esponjinha assim pra poder fazer a aplicação de pó, pra fazer aquela técnica baked na pele, e ela foi R$2,69, caríssima, né, a louca, é, como é que eu comprei essa base? É, como é que eu comprei essa base? Eu comprei essa base Fuse da Ruby Rose, eu comprei na cor castanha 20, já usei também, já testei, achei bem legal a proposta dela, eu paguei R$13,99, achei muito boa, é a que diz que ela tem efeito a veludar, textura mousse, eu comprei mais pra mim mesmo, não foi pra atender cliente, mas também é pra esse algum cliente que eu achar legal a cor, eu também utilizo, não tenho problema com isso, tá, o importante é a técnica, não os produtos que você utiliza, é, também comprei esse batom aqui, o Fuse da Ruby Rose também, a mesma linha, ó, eu paguei nesse daqui um valor de R$8,99, achei super em conta, aqui na minha cidade, na loja que eu fui esses dias, tava R$15,00, então achei muito barato, a cor dele também é bem legal, pra quem geralmente vai casar, sempre gosta, né, as noivas de usar esse tom assim de batom, ó, é esse aqui, esse aqui é o primeiro que eu coloquei, é esse aqui, achei muito bonita a cor, e foi R$8,99, e também comprei essa esponjinha que eu tava louca pra testar, da Ruby Rose, e Fuse também, que eu comprei bastante coisa da linha Fuse dessa vez, é, eu quero molhar ela pra mostrar pra vocês, eu vou molhar, vou fazer um takezinho, vou colocar aqui do lado pra vocês verem, é, como que ela fica, se ela cresce, eu gosto muito de esponjinha daquelas mais caras, tipo Mariana Saad, é, Nina Secrets, mas eu acredito que essa aqui também vai ser boa, eu vi muitos comentários bons sobre ela, se não for tão boa assim, né, eu uso pra mim, não tem problema, é, olha, como ela é bem pequenininha aqui, ó, mas eu vou lavar ela, vou jogar água pra gente ver se ela fica maior, ela parece ser bem fofinha, ó, mesmo sem molhar, eu acredito que molhando ela vai ficar mais fofinha ainda, e é isso, a esponjinha foi super baratinha, R$5,39, eu comprei na loja, aqui tá, é, que tem duas formas que eles colocam, Julio Henrique, R$1,977, e também tá escrito como distribuidora cosméticos, então qualquer um desses nomes eu acredito que vocês encontram na Shopee, certo? Vamos lá pro próximo. O próximo item que eu comprei foi essa base aqui da Boca Rosa, é a cor Maria, cor 1, eu sempre compro base da Boca Rosa, porque eu uso nos meus atendimentos essa base, pra mim é a melhor base que tem em questão de durabilidade, é, cobertura, é, tudo assim, sabe, a sensibilidade dela, o sensorial dela na pele, é tudo perfeito, dura muito, eu uso pra noiva, voltando novamente a falar, a noiva que eu fiz, né, nesses dias, ela falou pra mim, Bruna, eu chorei, a maquiagem ficou intacta, é justamente por esses produtos que a gente utiliza, não foi caro, foi um valor de R$37,92, tem lugares que vende aí por R$50, até mais caro, eu sempre compro e vou repondo, a cor 1 Maria eu sempre compro, porque ela é bem clarinha, peraí que meu gato tá aqui, ó, tentando comer minhas maquiagens, ó lá ele, é, bem clarinha, porque eu gosto de misturar as maquiagens, então eu coloco sempre quando eu preciso de uma base meio tom e eu não tenho, eu uso ela pra poder misturar, eu acho maravilhosa, a loja que eu comprei é a Ferrose, eu acho que foi aonde eu comprei antes algumas bases da Boca Rosa também, mas eu não trouxe vídeo pra cá, mas foi isso, é ótimo essa base, invistam, compram, é maravilhosa. O próximo item foi o pincel A29 da Macrylan, eu uso muito, na verdade eu só uso ele pra blush, ele é pra iluminador também, mas eu uso pra blush, eu adoro esse pincel, pra mim é um dos melhores que tem da Macrylan e eu tava louca pra comprar outro dele, porque quando eu dou curso, né, de automaquiagem, o pessoal sempre quer um pincel igual o meu e aí eu falei, vou comprar mais um porque é maravilhoso. Esse aqui eu paguei no valor de 10 reais, a loja foi Rolima 132, ou então Laura Make, a forma que vocês vão encontrar na Shopee. Perfeito, gente, eu amo, eu amo, eu amo, eu amo, muito bom. Depois, esse daqui eu já até usei já, porque eu trabalho com maquiagem, então sempre vou precisando, eu repus essas cartelinhas aqui de cílios, ó, que é um cílios bem bonito, inclusive eu tô com um deles aqui, ó, que eu acho que é esse aqui, o... não, é 0,6 não, tô com H13 no olho, ele fica bem natural, bem bonito. Em cada um dele eu paguei R$19,80, vem cinco pares em cada cartelinha, pra mim é um dos melhores, tem a base bem boa, perfeito, e cada um deles é R$19,80 e foi na loja Microbela, então eu comprei pra repor, sempre tô comprando dele, então é algo que eu comprei mais pra repor mesmo. E também comprei esse Serum Magic Fix da Ruby Rose, que eu uso muito nos meus vídeos, se você já viu algum vídeo meu de maquiagem aqui, eu sempre utilizo ele pra fazer a parte de olheira, né, bigode chinês, que é onde geralmente cria mais linhas de expressões, que tem mais linhas finas, então eu gosto de utilizar ele pra ter uma super potencialização ali na hora de hidratação, então eu sempre passo ele, eu comprei mais um que tava acabando, eu paguei super baratinho, eu paguei R$12,96 e a loja foi Zully.story ou ZullyStory, gente, foi o gato, desculpa, viu? Ai, só Jesus, tá aqui. E aí também eu comprei esse da aqui, ó, que ele tava até mexendo, que ele sabe que é dele. É, eu tava querendo uns brinquedinhos novos pra ele, né, aí eu comprei esse daqui, que é super bonitinho, ó, que é um ratinho com um penduricalizinho aqui, tem tipo uma baía de pescar, ó, ele aqui virando pegar, ó. E aí, ó, aí eu comprei esse daqui, foi R$5,12, foi alguma coisa assim, e comprei esse daqui também, tá até fechadinho, eu guardei, mas é também é dele brincar. Esse aqui foi R$5,52. É, eu achei como brinquedos para gatos varinhas, ó, ele é bem mais compridinho aqui, ó, a varinha dele, e aí o ratinho maior também vem com um chacoalhozinho aqui pra achar o gatinho louco, e foi R$5,52, então os dois foi R$10,65. A loja foi Bloom X Store, então eu amei muito, ele também amou, você viu que ele tava até brincando. E é isso, gente, essa foi minhas comprinhas que eu fiz na Shopee, eu espero que vocês tenham gostado dessa comprinha, espero que vocês tenham achado legal, gostou dos produtos. Claro que em vídeos a gente traz pra poder testar, na hora que eu tiver fazendo algum vídeo de maquiagem, vai, eu vou trazer aqui pra vocês verem se eu gostei ou não, mas é isso. É praticamente coisas que eu já tinha, que eu já utilizo e que eu comprei pra poder repor mesmo, ou então algumas coisas pra testar, tipo batom, esponjinha, base, mas é isso, espero que vocês tenham gostado desse tipo de vídeo, desse conteúdo aqui que eu trouxe pra vocês hoje. Se gostaram, novamente eu peço, se inscrevam no canal, ativam o sininho, curtam e compartilham muito. E é isso, gente, muito obrigada e até o próximo vídeo e tchau!